Passaginhos da Estação Deodoro. Chegará a temperatura para Santa Cruz com plataforma 1. Línea B em aproximadamente 10 minutos. Passaginhos at Deodoro Station. In about 10 minutes. Will arrive regular train 2. Santa Cruz Station at platform 1. Track B. Climbo de 10 minutos. Trem de barro na espada central. O Brasil vem o limpo na plataforma 2. M Executo de uma máquina na plataforma 2. Terminal de 0まで. Trem de barro na plataforma 3. Em ombro na plataforma 3. Terminal de 13. Espreços para a central e Brasil. Em máquina na plataforma 5. Inegra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho